Vem cá comigo, o seguinte, vamos mudar um pouco de assunto, dar uma aliviada aqui, porque a gente sempre pergunta, ah, o que vai ser quando crescer? Ah, né, tal, todo mundo já escutou isso, né? Eu mesmo pensava, tinha uma ideia, graças a Deus, consegui realizar aquilo que eu pensava desde garoto, né? Mas aí vem aquele monte de possibilidades, modelo, astronauta, jogador de futebol, né? Enfim, você sabe que eu costumo dizer o seguinte, que quando eu era criança, eu ia pra aula de música e ia pro futebol, mas aí eu escapava da música, às vezes, pra ir pro futebol, né? E aí não virei nem jogador de futebol e também não virei músico. Tô aqui apresentando um novo balanço geral pra você, graças a Deus. Mas tem uma garotinha aqui da região metropolitana que tem só cinco aninhos e já sabe, e muito bem, a resposta pra essa pergunta. O que você vai ser quando crescer? É uma vontade que nasceu de um trauma da família e hoje virou um verdadeiro sonho. Essa é a Daniele Sofê, ou Dani, ou melhor ainda, Policial Dani. O que que é isso? É uma roupa de policial. De policial? Uhum. Mas cabe em você? Cabe, você vai ver. Mas me diga uma coisa, Dani, o que que você quer ser policial? Para vender lagões. Para prender ladrões? Sim. Você vai prender muitos bandidos? É, mal sabe a Dani que em poucos minutos ela vai ver muitos carros de polícia. E de verdade, como será que começou esse sonho de ser policial? Foi depois que entraram aqui em casa, né, que ela só fala de polícia. E desde então, adivinha a brincadeira preferida dela? Tá me prendendo? Não. Fechou ainda. Mas, Dani, e as bonecas? Ó, Dani, vão colocar uma roupa de princesa? Não, não quero colocar uma roupa de princesa. Até uma vez, minha mãe tentou falar para ela que isso não era coisa de menina. E ela brigou. Ela falou, não, vovó, é coisa de menina também. Tem mulher polícia, né, filha? Sim. É coisa de menino ou de menina? De menino e de menino. A paixão é tanta que a festa de aniversário não podia ter outro tema. Tentei fazer alguma coisa que não fosse, né, mas ela não tem como, ela gosta muito de polícia. E daí eu comprei essa roupinha para ela, aluguei uma cama elástica e tirei aquela foto na cama elástica dela, né. Essas fotos a mãe da Dani postou na internet e foram essenciais para realizar o sonho da pequena. Enquanto elas estão lá dentro, eu vim aqui só para te falar que essa reportagem tem uma surpresa, que elas não sabem. E nem a pequena. Ela vai conhecer de perto uma policial militar. O pessoal da polícia está vindo e a gente vai mostrar para você a reação dessa menininha. Mas você acha que terminou por aí? Nada disso. Essa rua aqui no bairro Colombo, região metropolitana, parou muitas viaturas policiais e muitos policiais militares também. Todos numa boa ação para fazer o dia de uma menininha inesquecível. E olha só a alegria da Dani posando aqui com os ídolos policiais militares. A gente reuniu algumas policiais femininas de vários batalhões de Curitiba, que estão aqui de forma voluntária. Algumas até de férias, que tiveram orgulho de colocar sua farda novamente e vir aqui prestar sua homenagem para a Dani. Ela entra em todas as viaturas, posa para as fotos, Dani está em casa. Principalmente nós, policiais femininas, não desmerecendo de jeito nenhum os policiais masculinos. Mas a gente planta uma sementinha ali. É uma menininha que com certeza vai levar para as coleguinhas, para a família. É uma alegria e realmente a esperança que está encarnada ali naquele ser humaninho. A visita teve direito a presentes e tudo. Aqui dá uma lembrança de todas as policiais femininas que vieram te ver hoje. Eu sei. Está pesado? Está gostando? Não dá, não dá. Você gostou? Como que fala, meu amor? Obrigada. Obrigada a você por ter esse carinho pela polícia militar. Eu vi você na foto. Ah! Eu também vi você na foto no Facebook. Está aí um dia que vai ficar na memória dessa futura policial por muito tempo. Desde o aniversário dela. Isso não foi a gente que colocou na cabeça dela. Ah, você vai ser polícia. Não. Eu sou promotor de vendas, ela é padeira. Não tem ninguém na família que é policial. Então, isso brotou no coração dela. Hoje vai ser difícil ela se aquietar um pouquinho. Ela vai ficar agitada. E ela pedia muito isso, né? Ela pedia toda manhã e toda noite, em oração, né? A gente costuma orar de manhã e de noite. E ela orava que uma policial mulher viesse ver ela. Bom, no fim vieram várias. Pois é. Surpreendeu aí. Mas valeu muito a pena. Difícil segurar, né? Até as lágrimas aqui. Porque realizar o sonho dela é realizar um sonho nosso, né?